O jogo deste sábado representa a luta pela liderança da fase final do Campeonato de Sub-19. O Porto foi o único dos três grandes a vencer na primeira jornada da fase final. O Rio Ave é primeiro por ter vencido e marcado cinco golos sem resposta na abertura da fase decisiva e foi a única equipa a que o Futebol Clube do Porto não conseguiu vencer na primeira fase. Uma vitória em Vila de Conde e um empate no Olival é o registro da equipa do Rio Ave que os Dragões querem ultrapassar. Um jogo difícil, como todos os outros. Ainda não ganhámos esta ano o Rio Ave. Vamos tentar o fazer já este sábado e se for possível jogar bem aí com uma vitória. É uma equipa que se fecha mais que as outras, sai no contra-ataque e nós temos de estar preparados e ter paciência e que vamos sair lá com uma vitória. O jogo será no estádio do Olival. Em jogos oficiais, apenas este mesmo Rio Ave e o Shakhtar Donetsk retiraram pontos aos Dragões, ambas com um empate. Dentro de portas, a equipa de António Folha quer manter o estilo dominador e é isso mesmo que promete o defesa central Diogo Verdasca, um dos mais utilizados do plantel. O jogo que o Porto está a controlar, como controla todos os jogos, fazer o possível para ganhar, que é o que nós queremos. E é jogo a jogo. Se for possível, é vitória. Este sábado, no estádio Luís Filipe Menezes, no Olival, Futebol Clube do Porto e Rio Ave jogam a liderança da fase final de Sub-19 no encontro, que pode ser chave nas aspirações de ambas as equipas ao título. O Porto Canal leva até si a partida em direto e exclusivo a partir das 3 da tarde.